Legendas por TIAGO ANDERSON 1-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 5-0 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 6-0 6-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 7-0 7-0 5-0 6-0 6-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 10 8-0 12 10 10 18 9-0 15 19 23 24 Eu não sei o quanto tempo que eu estou tentando chegar a alguém. Não se preocupe, nós vamos sair daqui. Só me diga onde você está. Eu estou caído em um hospital, envolvido por todos os tipos de abominação. Olha, só enviando os carros. Eles vão saber o que fazer. Não, eu negativo. O nosso PD é superado, também. Então, você vai achar isso! O Umbrella se tornou louco, eles estão matando todos os pesquisadores. Eu sou a única pessoa que sabe como fazer a vacina para parar os zumbis. Então, você pode sentar lá com o seu dito em suas mãos ou enviar alguém que está capaz de me sair daqui. Eu já gostei? Sim, você gostaria. Você ouviu o que ele disse. Nós não podemos nos tornar para a companhia. Não é a nossa chamada. É a chamada de Mihael. Agora a decisão é do caso mesmo. Vou pegar todos os remédios que tiver por aqui. Não tem remédio. Olha aqui a foto da Jill. Está toda a equipe aqui dos Stars. Terminou? Dá para abrir. Então... Tchau. Vamos ver, né? Acho que não. Acho que o que é do Carlos... Não vai para a Jill. Vamos embora. Só todos os reféns. E o outro lá por culpa do Nicolai. Vai. Escritório da Stars. Agora eu me lembrei. Eu queria que o jogo desse a opção da gente atirar no Nikolai, viu? Carlos? Come in. Carlos? Dammit. Guess I'm out of range. Hmm. Hummm Ah E Onde eu salvei gente sem querer Putz Bom importante que salvou né Vambora Sério jogo Pensou mesmo que eu ia cair nessa Que susto Nem sei o que foi que caiu Sei que explodiu Tá pegando fogo é Não tenho pena não Pra doer mesmo Meu escandalho Vagabundo Algo bom Algo bom Acho que não tem a verdinha não então Vamos embora Olha o bicho ali Ai que dó Só que não Não O dela ter saído correndo Aproveitado E não ter se confiado De que o bicho tinha simplesmente morrido O bicho tinha resistido a tanta coisa O dela era até ó Saído correndo As léguas Só eu acho que o Nemesis desse jeito ficou parecendo com o O Alien Do filme Alien vs Predador Ficou muito parecido gente Eu acho que inspiraram viu Pra fazer o Nemesis assim Eles deviam ter mantido Eles deviam ter mantido o Nemesis Como o Antigo Entre as lutações Ó gente ficou a pura cara do Alien Tchau 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 Tchau